Você não acredita Que me faz enlouquecer A moleca, você me pega Me deixa viradão É desejo, é loucura Me mata de tesão Eu te pego, te completo Então não para não É demais, eu quero mais É pura tentação Você não acredita Mas eu tô com saudade Um minuto sem você Fico doido de vontade E teus olhos cheios de brilho Me chamando pra você Esse jeitinho, você pega Que me faz enlouquecer A moleca, você me pega Me deixa viradão É desejo, é loucura Me mata de tesão Eu te pego, te completo Então não para não É demais, eu quero mais Se muito mais É pura tentação Eu me mata de tesão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma